Você que acompanha as nossas campanhas solidárias, hoje nós vamos contar a história do pequeno Yuri, que tem apenas dois anos e três meses. Ele tem um problema, conforme aqui o laudo, ele tem um problema de colostomia. Para resumir, para você entender, ele não tem o ânus e precisa urgentemente realizar um procedimento cirúrgico. E para ele conseguir fazer a necessidade fisiológica dele, ele tem que usar constantemente uma bolsa de colostomia pediátrica. E a família, no momento, não tem condições de levar ele para outro estado para se realizar esse procedimento cirúrgico. Por isso, nós estamos aqui hoje para falar da situação dessa criança que precisa da ajuda de todos nós. Eu só vou conversar aqui com a mãe dele, que vai relatar melhor o problema que ele tem e como você pode ajudar nesta campanha que nós estamos iniciando hoje, com o único objetivo de ajudar esta criança a continuar vivendo. Como você vê, coloca ele aqui para mim, como você vê aqui nas imagens, esse aqui é o pequeno Yuri. Para ele fazer as necessidades fisiológicas dele, ele tem que usar aqui essa bolsa. E certamente, com o passar do tempo, ele vai precisar ser realizado, inclusive com urgência, esse procedimento cirúrgico. Vocês estão aguardando. Até o momento ainda não foi chamado e não passaram nenhuma previsão de quando vai ser feita essa cirurgia. Então vocês querem tomar outras providências, inclusive em outro estado, para tentar se realizar essa cirurgia, né? Sim, porque a gente foi na secretaria, né? O que eles deram de resposta para a secretaria é que tem que esperar, porque eles também não deram nem a posição, né? Então a gente quer procurar, né? Também outros métodos, porque ele está com dois anos e dois meses, três meses. Então já está passando, ele já se sente agoniado, ele diz que dói. Então não está sendo fácil para a gente, né? Então a gente pede ajuda de todo mundo. A gente agradece os que estão ajudando. Ela está aqui emocionada, evidentemente é uma situação realmente que requer toda atenção e o cuidado da família. E você que está em casa, você vai poder estar colaborando nesta campanha, vindo aqui na Travessa Roseira, aqui com a Antonieta Canto, deixar qualquer quantia, qualquer quantia será bem-vindo para ajudar aqui o Pequeno Yuri. Ele é, aparentemente, ele brinca, ele é uma criança saudável, como é que é o dia-a-dia do Yuri? É, ele brinca, ele é, graças a Deus, né? Ele brinca, é muito inteligente, é uma criança sabida, mas a respeito disso é a bolsa, né? Porque ele já se sente incomodado, ele já fica agoniado. Aí ele tira a bolsa, ele já tira, ele diz, mãe, dói, que não quer mais nem que a gente coloque nele. Porque a pele dele já está irritando, a pele dele já irrita, já dura já dois dias. Então, a gente, sim, a gente tem a ajuda das bolsas, assim, mas não, assim, da secretaria, como a gente soube, né, que eles falaram, que é eles que davam. Não, aí ganha de um programa que a enfermeira Pauliana escreveu ele, do ano passado de outubro. Mas antes disso, a gente compra, e a dois também a gente compra, porque a bolsa não dura até o final do mês, né? Porque dois dias, então a gente tem que trocar. Então a gente compra, sim, mas a gente ganha, mas compra. Ou seja, vocês ganham, mas não é necessário. Tem que comprar também essa bolsa. Então qualquer recurso será muito bem-vindo, e principalmente para vocês tentar chegar até o estado do Amazonas, que é a cidade de Manaus, para tentar ver se consegue logo realizar esse procedimento cirúrgico, né? É, sim, a gente está tentando, a gente pedir ajuda, se quiser ajudar, pode ajudar, porque a gente entrou em contato, eles entraram em contato, hospital de lá, que eles ajudam, sim, a gente, que a gente pode levar o Yuri. Estão aguardando lá. Outra pergunta. À noite, como é que é a vida do Yuri no período noturno? Ele sente dores? À noite, assim, à noite, para falar a verdade, que ele já adoeceu. Eu estava internado com ele essa semana passada, né? Aí ele disse, eu não durmo quase com ele, porque a noite toda rolando para um lado e para o outro, ele porque já se sente agoniado. Aí ele diz, a vez de mãe, dói, ele já ficou com problema de gases. Aí a gente tem que estar dando direto de remédio para ele, para ir para a casa, né? Mas a vez também não funciona. Então, ele se sente agoniado, de noite, de dia, quando é quente, né? E aí ele tem, toda hora ele está tomando banho, toda hora ele pede para tomar banho. Desde quando ele nasceu, já foi diagnosticado com esse problema, foi? Sim, desde que ele nasceu. Ele nasceu com o bumbum tampado. Aí de lá a gente veio aqui para óbito, eu estivei ali em casa, porque era dia 18, né? Estava na ultrassão dia 18, estivei ali dia 11. Mas só que ninguém deu. A gente vai ver já no outro dia seguinte, foi que foi transferido para cá, de lá para o municipal. Do municipal, ele já estava praticamente morto. Porque a minha sogra, eu agradeço a Deus em primeiro lugar, e segundo o seu Portela, que agora Deus eu tenha, que nos ajudou para ele ser transferido para o regional, porque é igual a mesma situação, estão dizendo que não tem leito. Então, se a gente não fizer isso, meu filho não vai se operar tão cedo, igual como da primeira vez, porque nunca tinha leito. Há essa certa urgência até por essa questão de leitos, né? É, por essa questão de leitos. Então, nesse momento, faça um apelo aqui à nossa sociedade de obidência, que está assistindo aqui a essa matéria, e qualquer valor que seja certamente é bem-vindo. Vocês precisam também de outros tipos de ajuda? Sim, a gente precisa, né? A gente agradece os que estão nos ajudando, estão ligando, a gente pede também ajuda de cada um de vocês, que não importa a quantia, né? Mas que nos ajude, porque, como eu falo, ninguém pede, né? Ninguém pede, aí não pediu, é uma criança inocente. Então, a gente, o que a gente está para fazer, né? Então, a gente tem que pedir, pedir ajuda. Fala um telefone aí, que as pessoas podem continuar ligando, para ajudar aqui o Pequeno Yuri. Bom, no momento, né, eu vou dar o da minha mãe aqui, porque eu estou sem celular, que é 991-63-6664. A rua Antônia Tacanto, com a Travessa Roseira. Então, você que está em casa nesse momento, você que acompanhou o relato aqui da dona... A Raíssa. A dona Raíssa, que é mãe do Pequeno Yuri, você pode colaborar, pode colaborar com qualquer quantia, que eu tenho certeza que o nosso grandioso pai, o nosso Deus maravilhoso, vai te retribuir grandemente. O Yuri, para continuar sobrevivendo, para levar uma vida normal, precisa da ajuda de todos nós. Yuri, o que é que tu gosta de comer? Peixe. Ah, você gosta de comer peixe, é? É. Quantos anos tu tem? Peixe. Três anos? É. Dois. Tu gosta de brincar bola? Gosta? É. Porque sempre comigo Tu estás a falar No perfume das flores Na harmonia das flores E no mar que murmura O teu nome a rezar Escondido tu estás Escondido tu estás No verde das florestas No verde das florestas Nas aves em festa Nas aves em festa No sol a brilhar No sol a brilhar Nas sombras que abrigam Nas sombras que abrigam Na brisa amiga Na brisa amiga Na brisa amiga Na fonte que corre Na fonte que corre Ligeira cantar Ligeira cantar Agradeço Agradeço ainda O porquê na alegria A nossa equipe hoje Vai contar a história Mais uma vez Da jovem Ana Lúcia Que é moradora Aqui do bairro Do Bela Vista E está passando Pelo sério problema De saúde Inclusive nós Já realizamos Uma campanha Para essa jovem Infelizmente Ela tem diabetes Já perdeu Uma perna E agora Voltou O problema se agravou Inclusive afetando O pé Dessa jovem Que precisa agora Realizar um tratamento De saúde E ontem Ela foi transferida Para o município De Santarém Como você vê Nessas imagens Inclusive Foi uma situação Lamentável O que aconteceu A transferência Dessa jovem Que ela teve que ir Ao solo Da embarcação Deitada no colchão Como você vê Nessas imagens E certamente Está precisando Da ajuda De todos nós Para se manter Lá na cidade De Santarém Até porque Não tem parênteses E precisa Precisa De recursos Para bancar A despesa Lá no município De Santarém Então você Que está em casa Nesse momento Eu quero que você Preste bastante atenção Aqui nas palavras Da irmã Da senhora Ana Lúcia E que possa Abrir o seu coração E colaborar Com o tratamento De saúde Desta obidência Vocês estão precisando Principalmente Agora nesse momento Que ela foi transferida Lá para Santarém De recursos Até para ela se manter Lá em Santarém Porque lá Ela não tem Nenhuma pessoa Que possa Ajudá-la Ela Ele não tem como Fazer a troca Do plantão Porque lá Ele não conhece Ninguém E vai ser ele mesmo E até agora A gente conseguiu Falar com ele Isso que ainda está No leito Ela ainda está Na maca No corredor Aguardando o médico Para chamar Para ver o que vai fazer Acontecer com o pé dela Ela foi transferida ontem Até o momento Ainda está Estava no corredor Estava no corredor do hospital Em uma maca E sem contar Que ela foi transportada De uma maneira inadequada Justamente A gente achou errado Porque estava tudo certo Que ela ia viajar No camarote E como tinha Quatro pacientes Tinha três E mais ela Dava quatro Aí tinha um Que tinha se quebrado Aí o rapaz disse Ela não vai poder Ir lá no camarote Ela tem que ir fora E os outros dois Foram junto Perto dela Assim também Tudo na rede Os outros dois Que estavam com a perna Quebrada Outro estava com o braço E aí ela foi desse jeito A gente achou muito errado Porque não era Para ela ter viajado Daquela forma Vocês entraram em contato Com a Secretaria de Saúde? A minha prima ligou Na hora E aí ela falou Que ela ia falar Com a enfermeira de lá Com a pessoa Que é responsável Pelo camarote Pelo barco? Isso E a resposta Foi que já estava Tudo ocupado Tudo ocupado Dizendo que só foi Um paciente Lá no camarote E os outros Foram todos lá no lado Numa rede Perto dela A situação da jovem Ana Lúcia Requer um certo cuidado E houve uma grande revolta Da família Por esse fato também Porque a gente não Necessitava que ela fosse Dessa forma Apesar de ela estar doente A gente não queria Que ela fosse desse jeito Como ela foi para lá É muito triste a situação Agora vamos voltar Aqui a falar Sobre a questão financeira Da jovem Ana Lúcia Ela precisa urgentemente De recursos Para se manter Lá na cidade de Santarém Sim Ela precisa de recursos Porque até Ela deixou definida Lá para cá São três E aí eles foram Também sem nada Foram só na coragem Para lá Porque ela necessitava E se cuidar E aí Qualquer ajuda Que vinha é bem-vinda Sim Qualquer ajuda Que vinha As pessoas quiserem ajudar A gente aceita Pode ser com dinheiro Pode ser com qualquer coisa Qualquer ajuda Já é bem-vindo Qual o endereço? É aqui A José Gonçalves Pinto E tem um telefone específico Para alguém ter em contato? Tem 991-30-30-82 Tá aí ó Começamos com a irmã Da Ana Lúcia Então você que está em casa Você entra em contato Pelo telefone 991-30-30-82 Você pode estar entrando em contato Com a irmã Da Ana Lúcia Repassando qualquer valor Que certamente será Muito bem-vindo Para que a Ana Lúcia Possa se manter Lá na cidade De Santarém E também você pode Estar em contato Com a nossa equipe De reportagem Deixando a sua doação No prédio da TV Ponta Negra Que certamente Deus vai te retribuir Em dobro Porque Deus Ele é uma das pessoas Que faz o bem E mais uma vez A nossa equipe de reportagem Falando da situação Dessa jovem Que infelizmente Já perdeu uma perna Agora corre o risco De passar por outro Procedimento cirúrgico E precisa agora Da ajuda De todos nós As imagens são de Silvani Tavares Moisés Gama Para o E aí Obrigado.